Lá vem cobrança, do gatinho, pé esquerdo, passou, Rodrigo Ramos salvou, voltou, gol vazio, goooooool! Do Maranhão! O Maqui tá vivo! A saída confusa do Rodrigo Ramos, Giliard bateu pra dentro, gol vazio, o Robson Simplício tentou cortar e não conseguiu! Levanta a cabeça, faz o cruzamento, a bola desvia, Mauro Santos ajeita pra trás, olha o zagueirão Ismael aí, bateu mal, Alex Santos, gol do título! Marcos Paulo, promotor clube campeão, pra fechar a conta!